Essa é a nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Lança o passinho do Romano, mas com o corpo travando Vai descendo até o chão Lança o passinho do Romano, mas com o corpo travando Vai descendo até o chão Faz longo o corpo travando Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Vai descendo até o chão 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 Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Faz o passinho do Romano, mas com o corpo travando Eu já tô louco, já tô quiz e tô ficando em gravar Vai descendo até o chão 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 Tchau, 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 tchau